Cuidado a largada para a maior temporada de descontos do ano! Black Friday Orto Bom! A maior campanha de descontos na maior rede de franquias de colchões do mundo! Black Friday Orto Bom! Você já pode aproveitar as grandes ofertas da Black Friday Orto Bom! Não perca tempo! Venha para a franquia Orto Bom e aproveite as melhores ofertas! Olha aí! Aproveita, viu? Amanhã, sexta-feira, mais um dia de Black Friday Orto Bom! Olha só! Nas duas lojas! Uma loja aqui no centro da cidade, na rua Cléristo Andrade, ao lado da Farmácias FTB! Isso mesmo! Farmácias FTB! E você vai comprar também na loja do centro, na rua Pará, mais uma loja! Duas opções! A outra em frente à Boticário, na rua Pará, no centro da cidade! Eu que não sou besta, né, meu filho? Eu já vou é dormir dentro da loja, que amanhã eu vou amanhecer aqui, né? Black Friday Orto Bom! Para você também um boção, homem! Tem a comodidade, né? Eu já vou estando por aqui, eu já vou dormir para amanhã aproveitar, né? Que amanhã tem Black Friday Orto Bom! Amém! 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 Amém!